Houve um tempo em que o mundo era injusto e só os ricos conseguiam prosperar. Agora o processo dá a todos uma chance de uma vida melhor. O processo é justo? O processo é incorruptível. O processo seleciona os 3% que merece. Você merece viver no mar alto. Mas antes é preciso provar a si mesmo. Você é o criador do seu próprio medo. Starstruck é o ato ou efeito de ficar excitadíssima ou paralisada a encontrar alguma celebridade que, por mais que esteja fazendo exatamente a mesma coisa que você num lugar qualquer, ainda é aquela pessoa. Netflix é uma das maiores empresas de entretenimento barra tecnologia do mundo e que, de repente, resolveu tirar do papel a ideia de Pedro Aguilera para um futuro distópico no Brasil. É de se imaginar pernas tremendo, bocas secas e barricas geladas, só de pensar que seu trabalho chegará simultaneamente entre os centos países, numa porrada de línguas com o assunto que o Brasil tem zero tradição. Mas o que parece ter pegado o elenco de 3% é outra coisa. Primeiro, a gente trabalhou no Brasil. A produção não é diferente de nenhuma série, nenhum filme que a gente fez, que era o topo brasileiro. Segundo, na real, na real, eu acho a Netflix bem pequena. Ela é gigante porque ela chega em milhões de países. Mas o número de funcionários, pessoas que trabalham na Netflix, eu não tive essa dimensão, são muito acessíveis. É incrível. Eu sou absolutamente fã de todas as séries da Netflix. E ter, fazer parte da primeira brasileira original, sabe, e com um personagem tão legal como é o Rafael, e numa série tão legal como essa, que é o 3%, eu realmente, eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que um dia isso se concretizaria, sabe. É incrível, é incrível. Acho que é do tamanho de 190 países, assim. Exatamente. Tipo, ah, nossa, é mesmo. Então são vários países. É uma Netflix que eu sempre assisti, agora a gente vai estar lá. Pra mim, pelo menos, essa ficha é lavei agora. 3%, que estreia nessa sexta-feira, 25 de novembro, exatamente o mesmo dia de Gilmore Girls, e é protagonizada por Bianca Comparado, a provavelmente única atriz de seriados no Brasil, é uma série que se passa nesse Brasil em que todas as pessoas, ao atingirem os 20 e poucos anos, que no caso mesmo são só 20, têm a chance de participar de uma série de testes e se mostrar aptas a viver numa sociedade que, dizem, é muito melhor. Você é uma das poucas... Dá pra dizer que você é uma atriz de série hoje em dia? Porque você faz muita série, né? Aconteceu, assim, né? Eu acho que as séries acabaram no mundo inteiro, né? Tomaram um pouco o lugar do cinema, e eu fiz isso, né, há alguns anos atrás, e foi sorte, assim, também. Porque a série da MTV marcou, depois de sessão de terapia. Eu tenho um orgulho, assim, dos meus trabalhos. Mas, por exemplo, ano que vem eu lanço quatro filmes, mas adorei ser chamada de atriz de série. De todos esses tributos, apenas 3% deles são aprovados todos os anos. Só que o título da série, 3%, passa 3%, a questão de 3% é que o tal futuro distópico brasileiro não é exatamente tão futuro e tão distópico assim, né? E ela se passa nesse Brasil distópico imaginado, como seria daqui, que não é tão distópico assim. Quer dizer, eu espero muito que seja, espero que nunca aconteça o que acontece ali em 3%, mas, claro, que é uma grande metáfora, uma ficção, claro, mas uma grande metáfora de muitas coisas que já estão aqui no nosso cotidiano, nesse momento ainda mais. Como se não bastasse, um dos cenários da série usado para representar essa sociedade dita, superior, rica, cheia da grana, luxo, e coisas desse tipo, é simplesmente a chamada Arena Corinthians, o estádio do chamado, abre muitas aspas aí, time do povo. Mais irônico ainda, é o tal do setor oeste, cheio dos camarotes, assentos estofados, ingressos absurdamente caros, e gente que tira selfie com a bola do jogo em que o time perde do maior rival, e ainda reclama de quem assiste ao jogo em pé. Pelo menos no futebol, em 2016, o mundo de 3% não é absolutamente nada futurista, e muito menos distópio. Hoje em dia é difícil, né, cara? Um pai de família assistir um jogo, você, como é pagar 120 reais para assistir um jogo de futebol, eu ia para o meu pai ao Maracanã, e a gente pagava 15 reais numa final do Carioca, sei lá assim. Então, me parece que não é mais feito para o povo, né? Porque isso está em todos os lugares, né? Isso a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa passar por muitos anos, não precisa esperar muito esse futuro para enxergar. Assim, isso existe, sim, em outras proporções, às vezes até em menos chances do que 3%, dependendo do contexto que você está falando. Mas isso está em vários lugares, em várias situações, né? Sim, de fato é muito. No caso da série, é uma coisa específica, uma ficção que retrata vários assuntos, né? Aí a gente fala pra caralho de representatividade, empatia aqui no Judão, sempre querendo que o mundo real seja representado nos filmes que assistimos, quadrinhos que lemos. Mas já percebeu que quando o inverso acontece, tipo, o mundo fictício representa exatamente o que vivemos no momento com algumas navinhas ou sei lá o quê, muito pouca gente percebe ou não aceita ou não enxerga ou não entende o que é que nós podemos fazer para mudar isso? Não tem muito como a gente controlar, mas é sim uma alegoria, é sim, a intenção é essa, assim. O próprio Black Mirror inicialmente era falado que era uma coisa futurista, até agora, na terceira temporada, e que finalmente estão escrevendo, dizendo, não, não, é um alerta das doenças contemporâneas, assim. Se a gente continuar, assim, levantando os muros, segregando, a gente pode chegar a uma realidade como a série retrata, assim. É o que eu gostaria que as pessoas entendessem, mas eu não tenho como controlar isso. Uma coisa que eu gosto muito no roteiro do Pedro é que ele levanta tanta pergunta que, às vezes, tipo, na hora ela não vai entender, mas em algum momento a pessoa vai reconhecer e falar, putz, olha... Mas sabe o que eu gosto muito desse caminho porque eu gosto muito de imaginar. Quando você diz uma coisa, pega no lugar racional. Agora, quando você diz por metáforas, por alegorias, como é o 3%, eu acho que pega no lugar muito mais profundo. Talvez a pessoa não entenda na hora. Talvez ela não vai entender. eu acho que é uma coisa muito mais profunda. E eu acho que essa reflexão é importante de qualquer maneira. Talvez a pessoa assista aos oito episódios e não saia falando sobre isso, mas algo ali fica... Acho que essa é a função da dramaturgia, da arte. É assim, ó, a gente oferece esse questionamento. O que 3% faz é dar nome a tudo isso, é instituir, é dividir bem os papéis. Eu acho que tá se falando tem que se falar, desculpa. Não imagina, mas tá se falando tem que falar. 3% é a primeira série nacional do Netflix? É. 3% é o primeiro produto audiovisual brasileiro que vai ser visto pelo mundo todo ao mesmo tempo? É também. Isso tudo legal pra caralho? Ou se é. Mas tomara que a série seja também o gatilho pra que muita gente acorde e enxergue o mundo em que vive. O futebol já tá mostrando, agora tem a série que nem precisa de legenda. Nunca é demais lembrar isso. Cultura pop pode ser como a vida real, pode ser um espelho da sua vida. só tem umas navinhas a mais. navinhas a mais. que é a mesma coisa. Não tem a ver.